A segunda temporada de Vinland Saga começou, contudo, trazendo uma grande emoção logo no primeiro episódio e também um novo personagem, já conhecido nos mangás, mas que estreia agora no anime. Nesse vídeo estarei fazendo uma análise desse primeiro episódio e para comentar dos próximos episódios eu preciso da sua força, eu preciso saber se você realmente gosta do anime e desse tipo de vídeo. Então, por isso, é preciso que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui e também ative o sino de notificações para não perder nada que sai por aqui. Então, bora lá comentar sobre esse primeiro episódio? O que eu mais gostei desse primeiro episódio é, como eu disse anteriormente, a emoção e ele veio carregado disso e principalmente pelo fato de mostrar um pouco de como era a vida dos ingleses naquela época. Para ser bem sincero, eu não sei se naquele período ali em que o anime está retratando já tinha se formado, né, a Inglaterra, se eu não me engano, acho que já tinha, não sei, mas eu não vou me arriscar por aqui. E em várias produções a gente vê ali o básico, sabe? E nesse gênero de viking, que tem a série Vikings, tem The Last Kingdom e outras coisas, sempre tem aquele confronto do guerreiro viking grandioso contra um rei ali da Inglaterra, um rei cristão daqueles reinos ingleses ali da época. E a gente fica meio que dividido, né? Às vezes a gente até compra o lado dos vikings porque é um personagem mais carismático que está sendo apresentado ali e os reis ingleses, na maioria das vezes, são aqueles personagens trugulentos, né, que só quer expulsar e tem muito lance de religiosidade e tudo mais. E as séries e filmes desse gênero não exploram, né, algumas um pouco, mas não exploram com tanta evidência quanto esse episódio o que é realmente aquele sofrimento que a galera passava, os inocentes, como o Einar e sua família, onde eles sofreram o primeiro ataque, um primeiro ataque em certo momento, onde ele perde o pai dele e depois eles vão seguindo a vida lá, acham que está tudo bem, ou até a mãe do Einar ri dele, né, porque ele tenta, ele pensa em ser um guerreiro para proteger a família de um possível próximo ataque e a mãe dele e a irmã dele ficam tipo, olha, vamos curtir aqui, está tudo bem, estamos plantando, estamos colhendo, vivendo a nossa vida no passado, seu pai se sacrificou por nós e temos que aproveitar. Só que no estalar de dedos aparece mais um novo ataque, um ataque brutal que tira do Einar a mãe e a irmã dele, tira a família dele no geral. Inicialmente o Einar é aquele personagem muito equiparado ao Thorfinn, no final desse vídeo, na hora que chegar na parte do Thorfinn, eu vou estar comentando sobre isso, que tem toda aquela destreza, aquela fúria de querer resolver, de achar que é mais sorte do que ele realmente é, então ele acaba fazendo alguns atos ali quando é levado como escravo, como naquele momento em que a menina passa mal e ele tenta meio que resolver, já toma um ali, já cai para o lado, e é até interessante essa parte também porque mostra, detalhe, é como eu disse que eu curti desse episódio mesmo, é mostrar essa vida árdua e mostra a vida da escravidão também, onde eram levados ali escravos da Inglaterra para Dinamarca, para Noruega, Irlanda, esses países ali na região, e as pessoas simplesmente sumiam, não iria ter um parente ali pregando cartaz desaparecido para tentar encontrá-las, era impossível, era uma distância do que naquela época era muito grande. Então temos o Einar todo destemido, ele, naquele barco, depois ele tentando fugir como escravo, até que ele entende o que está acontecendo ali, ele toma uma surra de lavada e começa a perceber que, cara, a melhor coisa que eu posso fazer é dar sorte de conseguir com que um fazendeiro, alguém de bem, assim, me compra não de bem, eu acho que de bem é uma palavra muito forte também, mas alguém que pelo menos não vai ficar me batendo, vai ficar me maltratando, na oportunidade de eu conseguir trabalhar, servir e ganhar meu pão de cada dia e sobreviver. Essa é a mentalidade dele muda, daquele menino que tem todo aquele ímpeto de tipo, olha, eu vou defender minha família, eu vou virar um guerreiro, ele se torna um cara que começa a aceitar aquela solução e vai para uma vida sem propósito inicialmente. E é aí que entra no assunto Thorfinn, que é a forma de equiparar esses dois personagens, porque o Thorfinn inicialmente também era assim, ele queria ser o guerreiro destemido, que ia lá, que ia vingar o seu pai, então ele tentava, apanhava, levantava, até que ele foi criando uma casca. Pelo que parece, o Einar não vai seguir esse lance do Thorfinn, como o Thorfinn foi de ser um guerreiro implacável, que consegue lutar, que consegue causar destruições, o Einar parece ser uma parte mais mental mesmo e sentimental que ele vai desenvolver ao longo do anime. E o Thorfinn, nesse período em que o Einar encontra ele, e provavelmente dali deve surgir uma amizade, como acontece no mangá, o Thorfinn também está sem propósito. É como aconteceu com o Einar, de ambos serem os destemidos que querem resolver todas as questões, até os dois chegarem em um momento em que não há propósito para ninguém ali, apenas o sentimentalismo e vamos trabalhar e seguir a vida porque é isso que nos restou. E na parte do Thorfinn, nem podemos falar que toda essa falta de desejo, de vontade dele, é por conta da morte do seu pai, porque ele supera isso de alguma forma, supera, né, na primeira temporada, de uma forma bem sangrenta e violenta. Toda essa falta de motivação dele é mais pela morte do Askeladd, onde ele tinha como objetivo principal matá-lo e vingar o seu pai. Então, quando ali no final da primeira temporada, bem turbulenta e, cara, de uma surpresa atrás da outra que acontece ali, foi ali que o anime me ganhou, né. Na verdade, todos os episódios são bons de Vingland Saga até agora. Ali, ao ele ver que o Askeladd morreu não sendo pelas mãos dele, acaba todo o lance dele se vingar e tudo que ele começa a lutar, desde a morte do seu pai até aquele presente momento no finalzinho, para ele desmorona e ele não ver mais sentido. Por isso que no final desse primeiro episódio da segunda temporada, temos um Thorfinn bem mais diferente ali, meio calmão, meio... Não vou falar good vibes, né, porque pode aparecer um segundo episódio aí e ele aparecer destruindo tudo. Então, ao unir o Thorfinn com o Einar, ambos sem objetivo, com certeza vão ser trabalhados para que eles criem um propósito. E esse propósito, claramente, é Vingland. Essa terra aí que o Thorfinn tem interesse desde pequenininho. Nessa jornada seguinte dos próximos episódios, é provável que veremos um Thorfinn mais sentimental, ou não, mas espero que se abrindo, né, e o Einar deve ser essa parte. Toda a introdução do personagem no início significa muito para o futuro do anime, e isso vamos ver no decorrer do tempo. São muitos episódios a serem lançados aí, então vamos acompanhar, vou acompanhar todos. Como eu disse, para me trazer mais análises como essa aqui no canal, eu preciso ver que meu público gosta, que meu público sente interesse, ou para você novo que chegou aqui e está assistindo esse vídeo até o final. Então, por isso, é necessário que você deixe o seu like, para impulsionar esse vídeo e que mais pessoas venham assistir. Até tem uma galera que tem dúvidas aí de onde está acompanhando, a Netflix está lançando todos esses episódios semanalmente, então dá para assistir por lá, e tem o Crunchyroll também, que é o padrão, né, dos animes aí, a galera sempre assiste mais lá no Crunchyroll. E é isso, galera, se você gostou, como eu disse, deixe o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nada que sair por aqui, e embaixo estou deixando minhas redes sociais, principalmente meu Instagram, quem quiser trocar uma ideia pode mandar mensagem, que eu tento responder o máximo possível. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!